Brincadeira. Guga arruma o cabelo aí, vamos começar a filmar. Tá tudo em ordem? É que eu me preocupo muito com o topete. Olha o cabelinho do Lucas, parece o que? Uma caloxita. Parece uma chinchila, tá parecendo, não é que bonitinho? Isso aí. Lá embaixo o Vale do Ribeira, que vocês não devem, tá vendo? Ah, deve tá sim. O tempo tá bom, né? Tudo isso aí é o Vale do Ribeira. Parque Estadual Carlos Botelho, mais pra frente ele passa a se chamar Intervales. É isso aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já falei aqui com o Guga, já falei com o Lucas também, ganharam aí o selo intrudeiro de qualidade, né? Ó, povo pontual, né? Chegaram na hora certa, não tem que ficar esperando ninguém, o pessoal tem um desempenho bom na estrada aí, então eu não sei que valor que tem esse selo, mas... Valor top. Tá aprovado. É caro. É caro. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.